Pronto para uma aula sobre filtragem mecânica? Então se liga nesse vídeo! Esses dias um inscrito do canal me fez a seguinte pergunta Leandro, decantador é melhor a gente utilizar bombona, bombona plástica, né? Tambor, plástico, ou utilizar caixa d'água? Então, galera, primeiro vamos entender o que é um decantador Porque tem muita gente fazendo confusão Misturando o que é Samp, decantador, filtro biológico Cada um tem a sua função Mas vamos entender hoje o que é um decantador, o que é um filtro mecânico Primeiro, pessoal, sejam bem-vindos aí aquaponicos Novas pessoas chegando a esse vídeo Pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo Aqui a gente fala sobre criação de peixes Junto com o cultivo de plantas Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, deixa um joinha aí para fortalecer o nosso trabalho Quase toda semana, né, pessoal? Eu andei falhando aí algumas semanas aí de publicar Mas é porque não está sendo fácil Mas a gente está fazendo de tudo para manter a periodicidade E eu conto muito com o apoio de vocês, dando sugestões Incentivando a gente a continuar esse trabalho E um dos incentivos é você deixar o seu joinha aqui Para fortalecer o nosso trabalho Mas, pessoal, vamos lá Decantador, o que é? Como o próprio nome diz, é o local onde decanta Os resíduos do sistema de criação de peixes, né Sistema de recirculação ou aquaponia Que é o que eu gosto de fazer O sistema aquapônico E a gente também usa o decantador Você pode ouvir falar sobre o decantador Como sedimentador também, por exemplo Ou simplesmente como filtro de resíduos sólidos E é isso mesmo É onde o teu resíduo sólido, né Onde o cocô do peixe, ele vai se alojar Ele vai ficar parado no decantador Mas para que isso aconteça O seu decantador, ele precisa estar dimensionado corretamente Ele precisa estar bem instalado Para que esse resíduo sólido Quando ele passar aqui pelo filtro mecânico Porque o decantador, ele é um filtro mecânico Nem todo filtro mecânico é um decantador Um sedimentador Mas todo sedimentador, decantador É um filtro mecânico Então quando o resíduo sólido passa por aqui Ele precisa decantar Ele vai circular por aqui por um tempo E a força da gravidade vai puxar Esse resíduo cada vez mais para baixo Aqui nesse filtro mecânico Aqui no caso, na minha caixa d'água Aqui eu uso caixa d'água Mas no teu caso, pode ser que seja melhor usar o tambor plástico A gente vai entender isso melhor Mas é isso O decantador, ele serve para decantar Sedimentar Todos os resíduos sólidos Do teu sistema de criação de peixes Da sua aquaponia Então por isso, pessoal Como ele decanta Esse resíduo, ele se aloja no fundo A água passa por cima E esse resíduo, ele aloja no fundo Através da força da gravidade Então por isso que a gente tem que considerar Um tempo Que a água circule calmamente No decantador Se você vê que no teu sistema Essa água, ela está passando Que nem um turbilhão ali Um liquidificador Sinto lhe informar Mas não está decantando nada no teu sistema Se ele não estiver bem dimensionado Essa água, ela só vai passar por ali Vai até decantar alguma coisa Mas você não vai ter eficiência No seu filtro mecânico Eu vou tirar a câmera do tripé Para mostrar de perto O meu decantador Feito com caixa d'água Por muito tempo Eu fiz com bombonas E funcionou perfeitamente Mas Agora por bem Eu acho melhor Fazer com a caixa d'água Vou tirar a câmera do tripé Para mostrar para vocês Galera Este aqui É o meu decantador Agora Por muito tempo A gente fez o decantador Com bombona Essa bombona Ela não é um decantador Ela é um filtro mecânico Só que ela é um filtro secundário Na verdade até ela está sem as telas Que geralmente a gente coloca aqui A gente tirou para limpeza E aqui foi invadido pelas lêminas Olha que maravilha né Isso aqui caiu um pouquinho de lêmina Não foi intencional E já formou tudo isso aqui E eu não achei ruim não Isso aqui depois vira tudo comida Aqui para o tanque dos peixes Mas galera O meu decantador Eu achei por bem Fazer na caixa d'água Por conta do espaço Que eu tenho aqui no fundo Para esse sistema Vale a pena A gente fazer na caixa d'água É um tanque afinal de contas De 6.500 litros Essa aqui é uma caixa de mil litros Então a gente achou por bem Fazer o decantador Com essa caixa d'água Ele tem um sistema de entrar A água aqui pelo meio Não sei se vai dar para ver Porque a água está bem verde Por conta do nitrato Que está bem alto né E o excesso de sol Mas isso para o peixe Não tem problema E eu ainda não estou cultivando Plantas nesse sistema aqui Então a água verde Nesse caso está sendo muito benéfica Tem um T ali com cotovelos Um virado para cá Outro virado para lá Essa água ela entra por cima Passa por baixo Nesse tambor aberto Na parte inferior desse tambor Tem janelas Por onde a água faz curva Então essa água Ela vai rodando Por aqui dentro Ela passa por baixo E ela vai escapar Aqui pessoal Nesse cotovelo aqui Olha só como é que vem A lâmina da água Bem calma Olha como essa água Ela não é turbulenta E ela nunca pode ser turbulenta Pessoal Ela não pode ser turbulenta Olha só como é que é o giro da água Aqui ó Não sei se vai dar para ver Algumas bolhas Alguns ciscos aí Mas olha como essa água Ela entra calma E para ela entrar calma Desse jeito Você precisa de área No seu decantador Então Uma bombona Para esse sistema Um tambor plástico Não funcionaria legal Não ia ser eficiente Agora se o seu sistema É um sistema pequeno Né Vamos supor que o tanque de peixes É uma caixa de mil Você pode usar perfeitamente Um decantador Como uma bombona O fluxo da água Nesse caso Ele vai ser menor A bombona Ela vai ser o suficiente No meu caso aqui Eu precisei Dessa caixa d'água Uma coisa que você deve observar Todo decantador Ele precisa ter No mínimo Uma largura mínima E uma altura Considerável Para que essa água Tenha tempo de Circular dentro do decantador Do sedimentador Ela precisa passar um tempo aqui Se ela não consegue Permanecer por um tempo Aqui no seu filtro mecânico A força da gravidade Não vai puxar Esses resíduos sólidos E aí o seu filtro Vai acabar ficando Ineficiente Era isso que eu tinha De informação Para passar para você hoje E se você ficou Com alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Eu vou ter o maior prazer Em te responder Ou se você também Quiser deixar uma sugestão Para os próximos vídeos Aqui do canal Deixe aqui no comentário A gente conversa E eu peço para você Se você ainda não deixou Um joinha Gostou do vídeo Deixe um joinha Para fortalecer meu trabalho Compartilhe esse vídeo Com a galera Com o geral Que você ajuda A fortalecer Esse trabalho E a minha divulgação Se você quer se aprofundar Na aquaponia Na criação de peixes Quer virar aí Um especialista Pessoal A gente tem o nosso curso online Eu sempre deixo aqui O link aqui na descrição E para quem me pede Eu dou aí Um cupom de desconto Como presente Então Se você está interessado Deixe aqui nos comentários E eu te presenteio Com esse cupom de desconto Do nosso curso De aquaponia Aqui do Aquaponia MS Semana que vem Tem mais Se Deus quiser E eu já aguardo você por aqui Um forte abraço Até a próxima Até mais Tchau